Bem, eu acho que é só o começo de uma realização de um sonho, eu acho que o meu maior sonho não era passar necessidades, as necessidades que eu passei na minha vida, de todas as dificuldades, de todos os problemas que eu já passei, que eu superei, que eu consegui apagar da minha vida, entendeu? Eu acho que o grande sonho é você viver do que você ama e fazer, do que você gosta de fazer e o que eu mais amo e fazer, o que eu mais gosto de fazer é lutar, é lutar. E é isso que eu quero viver até eu me aposentar e quando isso chegar eu quero ajudar como eu fui ajudado, entendeu? Da mesma forma que eu fui ajudado, eu quero ajudar, eu quero passar isso de legal porque o esporte, o esporte tem uma química muito boa na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano e o esporte dignifica o ser humano. Do mesmo jeito como me mudou, vai mudar muita gente e é isso que eu vejo, o esporte é uma força inspiradora. Do mesmo jeito como me mudou, vai mudar muita gente e é isso que eu vejo, é isso que eu vejo, é isso que eu vejo, é isso que eu vejo. Pra mim, na minha vida nada foi fácil, só assim eu aprendi a dar valor a tudo que eu conquistei na minha vida, tudo que eu tenho, eu não tenho muita coisa, mas tudo que eu tenho eu conquistei por mim mesmo porque eu corri atrás, eu batalhei, eu estava ao lado de pessoas boas, de boas índoles, entendeu? Pessoas que puderam me ajudar no momento. Quando você está no buraco, são poucas as pessoas que te estendem as mãos pra te tirar do buraco. Agora pra te afundar tem um monte, tem milhões pra te levar pro buraco. Agora são poucas as pessoas que vão te estender a mão pra te puxar. E eu, graças a Deus, eu quero ser reconhecedor disso tudo, dessa oportunidade de estar no evento, de participar, de lutar no UFC. E nada foi fácil, nada foi fácil. A minha história foi muito difícil, questões financeiras, questões de grana, de trabalho, mas todo o sofrimento que eu passei na minha vida, na minha carreira, só serviu como uma força inspiradora pra eu chegar onde eu estou chegando. e eu tenho certeza que isso é só o começo. Eu ainda, eu sonho muito alto. Eu acho que é o sonho que me mantém vivo até hoje. Porque, pô, a minha vida foi muito difícil e não vai ser agora que eu vou desistir. Eu sou um brasileiro e não desisto fácil. Vai, preparou? Foi! Vai, preparou, 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 preparou. O que me inspira, na verdade, é a minha força inspiradora. É o que eu penso no que eu já passei, em todas as dificuldades, em todas as necessidades que eu já passei. Eu não tenho vergonha de falar isso. Graças a Deus, eu nunca bombei, nunca matei. Mas eu tenho certeza que foi o esporte que me direcionou pra um caminho correto. Um caminho do bem, um caminho com seriedade, com respeito ao próximo. Porque, desde o momento que você passa uma necessidade na vida, Você vai procurar o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil já teve várias vezes, Tocando na minha porta, me tentando, me atentando, Pra que eu pudesse fugir do meu caminho. Mas eu, graças a Deus, eu persisti, insisti no meu caminho. Que era sempre lutar, viver da luta. Ser um grande lutador. E é com isso que eu aprendi a ter humildade. Eu aprendi a ter respeito, a respeitar o próximo. Entendeu? E é isso que me mantém vivo até hoje. São os meus sonhos. Os meus sonhos que me mantêm vivo. Então é isso que eu falo. Eu vou sempre falar. Se você tem um sonho, acredite. Acredite que isso é capaz. Que você é capaz. Por maior que seja o sonho. Acredite, acredite. Acredite em você primeiro. Em você primeiro.